Como é que vai a sua essência, o seu cerne, aquilo que você tem lá dentro de você? Eu sou o Lin Bertrand e hoje eu vou falar um pouquinho rapidamente para você sobre essa questão da essência ativa, essa questão de você exercer o seu cerne, aquilo que você tem dentro de si. A maioria das pessoas ficam buscando quem são, ficam buscando descobrir uma série de questões a respeito desses aspectos de o que nós estamos fazendo aqui, para que minha vida vale. E eu queria trazer essa reflexão um pouquinho sobre essa questão do seu cerne, da sua essência, no sentido de você perceber que é necessário que seja atuante, é necessário que você atue, que você aja. Olha, é interessante observar as crianças, né? As crianças, elas, pelo menos até uma certa idade, 3, 4 anos de idade, ainda não estão tão condicionadas assim, e elas simplesmente são, elas não ficam dissimulando, até 3 anos de idade, mais ou menos. Elas não ficam dissimulando, elas não ficam querendo, de certa maneira, enganar ninguém, elas não ficam querendo ganhar vantagem em cima de outras pessoas. E isso é um estado de existência, né? A criança, ela existe, ela existe, ela se expressa, ela se manifesta. Quando ela está triste, quando ela está alegre, quando ela está super entusiasmada, quando ela não quer aquilo ali, ela se expressa. Então, dentro de nós existe algo muito belo, algo muito grandioso. Eu já comentei em vários vídeos sobre o eu maior, sobre o self e tudo mais. Se você não viu algum desses vídeos, procura lá aí no meu canal pra poder se inteirar do assunto. E o que existe aí dentro é nada mais é do que, como diz o filme do Jack Frost, né? A Origem dos Guardiões, o seu cerne. O que que tem lá dentro de você, do seu cerne? Quando você exerce o seu cerne, no dia a dia, sem dúvida de quem é você, sem dúvida de que isso vai te trazer erros e também vai te trazer acertos, mas quando você exerce esse seu cerne, essa sua essência, ativamente, no sentido de aprender, no sentido de descobrir, no sentido de desvelar, no sentido de adquirir mais conhecimento ainda sobre si mesmo e mais prazer em ser, mais, cada vez mais, você vai se aproximando de fato de quem você é. É necessário, então, que você use, que você haja, que você mantenha essa essência ativa, mantenha o seu cerne, use o seu cerne, use da sua vida para edificar aquilo que tem de mais puro em você, o seu cerne. Use as suas potencialidades e descubra também quais são as coisas que você não quer ser, aquilo que você não deseja, aquilo que você, até de certa maneira pode se falar, a palavra que vem na minha cabeça é a bonina, né? Porque essas situações são situações sombrias que também fazem parte de você. Então, descobrir o seu cerne, deixá-lo de forma ativa e, quando necessário, quando necessário, se manter em passividade para poder fazer com que esse seu cerne, essa sua essência se mantenha, de certa maneira, ativa, é a chave para você poder conseguir estar sempre com uma sensação de felicidade. Quando você alia isso tudo à contribuição social, contribuição com outras pessoas, com outras coisas, pode ter certeza que você vai encontrar o que preenche você lá dentro, ok? Se você gostou desse vídeo, comente aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha para que outras pessoas também possam se beneficiar desse conteúdo. Forte abraço e até a próxima!